Safira, Safira Ela e o Javi, a Safira E o Javi Safira, Safira A Safira me ama A Safira te ama? Safira, Safira Diga, Safira, Diga Safira, Diga Vai se cagar Safira Vai se cagar Safira Vai se cagar Esse aqui é o Javi Vai se cagar Quantos anos tu tem? Cinco Não Dez Quatro Tchau 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 Tchau